E a cidade de Pedro II já está preparando um festival, ou seja, mais um festival de inverno. E as vagas para a rede hoteleira, por exemplo, já estão completamente preenchidas. O correspondente Vitor Candeira tem todas as informações. Faltando apenas 11 dias para se iniciar o festival de inverno no município de Pedro II, a busca pelas hospedagens acaba se saturando. Para você que quer vir de Teresina ou de alguns municípios do interior do Piauí, precisa saber dessas informações. Acompanhe agora a fala do secretário de Turismo, Pedro Macedo. Pedro II, a nossa procura turística é anual. A gente tem uma procura ou oferta turística gigantesca diante das suas belezas naturais, diante de tudo que a cidade oferece, belezas culturais, artesanato, a nossa opala, nossas cachoeiras, o nosso Morro do Gritador. A gente está o ano inteiro recebendo turistas, nossos guias trabalham o ano inteiro. E aí, junto com isso, as nossas pousadas também estão crescendo, oferecendo novos modelos de pousadas, como, por exemplo, os nossos chalés, que estão crescendo gigantescamente. Porém, no festival de inverno, como a procura é muito grande, fica saturado. A gente rapidamente consegue manter o nosso número máximo de turistas dentro do nosso nível de hospedagem, dos nossos hotéis, nossas pousadas. E com isso a gente trabalha com as nossas pousadas domiciliares. É um trabalho criado juntamente com o Sebrae, onde a gente faz as capacitações juntamente com ele, leva até as nossas pousadas domiciliares, essas capacitações, esse treinamento, para que o turista seja bem recepcionado. Já sabendo que as buscas por algumas hospedagens já se tornou saturada e não tem mais vaga, você também pode optar pela segunda opção. A gente encerrou o cadastro das nossas pousadas domiciliares essa semana, mas damos continuidade às captações dos turistas que buscam essas casas. A gente faz essa ponte entre as casas que estão aqui nos nossos cadastros e o turista que procura. O turista que procura a casa com um quarto, o turista que procura a casa com dois quartos, procura dois dias, três dias, isso vai depender dele, do objetivo dele turista. Então, você que ainda está procurando casa, procura a Secretaria de Turismo através do nosso canal no WhatsApp. Então, vai lá, procura a gente, a gente vai te atender com muito carinho e você vai ser direcionado ao seu objetivo, a casa que você procura, do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você vai se sentir confortável. O Pedro II vai estar te esperando entre dia 30 de maio e dia 2 de junho, no Festival de Inverno de Pedro II. A nossa equipe de reportagem se deslocou para a Avenida José Lourenço Mourão, localizado no bairro Vila Coupe, em que o proprietário pioneiro no ramo de hospedagem, Benedito Felipe, fala quando se iniciaram as buscas no seu estabelecimento. Nós somos o pioneiro em hotel aqui em Pedro II, né? E também com as Opala, este o motivo do nome Opalotel, né? E também no turismo, com as Opala. E quando abriu a vitrine do Festival de Inverno, aqui sempre logo, dois, três meses antes, a gente já estava com 80% já lotado. No momento, nós estamos tendo aí 10% somente de vagas, porque nós estamos fechando os pacotes para os quatro dias, né? Vai ser um grande festival. E aqui, graças a Deus, a gente, no normal, a gente sempre está recebendo, a gente sempre tem ordem. Vamos dizer que agora o Festival de Inverno fosse para terminar as buscas, mas a nossa aqui, graças a Deus, está só aumentando. O piauiense vai ter uma difícil missão, Ana, de escolher entre o Arraia da Capitá e o Festival de Pedro II, porque os dois são no mesmo período. E eu posso falar uma coisa? Eu não conheço esse festival, eu morro de vontade. Na verdade, eu tenho vontade de conhecer o Festival de Pedro II, não conheço. Todo mundo fala maravilhas dessa cidade, com certeza é uma cidade belíssima. Qualquer dia estarei por aí. Qualquer dia eu também vou estar por aí. Fazer uma visita ao nosso repórter Vitor Candeira, que faz um trabalho excelente aqui para a TV Antena 10. Obrigado. Obrigado. Obrigado.